Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar essas três lindas pôneis Que é a Twilight, Celeste e Luna Todas as três são princesas Eu quase desmaio de tanta beleza Acho que vou desmaiar ainda no vídeo, gente Então vou fazer logo um review Deixa de papo A Celeste, a coroa dela é como a do desenho, ela é branca O cabelo dela é colorido e como rápido A marca dela é de sol, como sempre E o colar e os sapatos são desenhados Não tem segredo, gente A princesa da Twilight Sparkle A nova princesa chegou Chegou E pra quem não sabe, a Twilight é a princesa da amizade Então vamos deixar de papo e vamos começar mais pra ela A asa dela vem nas quatro cores Azul, laranja, roxo e vermelho, dos dois lados E por dentro, assim, é roxo E o vestido dela é bem colorido Tem rosa, verde, dourado, azul escuro, verde água e vermelho E vem nessa sequência A coroa dela é amarela com ósio Ela tem um lacinho aqui no pescoço E os sapatos dela é vermelho É tudo colorido Vermelho, verde, azul claro e laranja E a princesa Luna é bem mais pequena do que ela Só pegar as duas pra fazer ele com... Elas são do mesmo tamanho, olha Até tirando a coroa, ela é baixa A Luna, ela vem com esses desenhos aqui na asa Que é umas músicas Umas letras musicais E aqui é o que ela vem com óculos O chifre dela vem cheio de glitter Ela vem com esse vestido e essa gravata Muito fofo E o vestido dela tem umas ruas Desenhadas com azul claro E umas estrelas com uns pontinhos assim Então amiguinhos foi isso Espero que vocês tenham gostado Até os próximos vídeos e revistas e coleções e historinhas Se inscrevam no canal e dê likes E aí E aí